Nesse vídeo eu quero fazer um começando bem de Terraria que é o seguinte A primeira coisa que você tem que entender é que em Terraria o seu personagem e o seu mundo são coisas separadas Ou seja, se você tem um personagem que eventualmente tem muitos itens e tem uma espada e etc Você pode muito bem criar outro mundo pra utilizar esses mesmos itens Então você pode transitar entre mundos com o mesmo personagem e mesmo equipamento O que é muito interessante e possibilita a farmação, farmar itens mais fortes de forma fácil em mundos pequenos Então a dica inicial é você criar um personagem e criar um primeiro mundo pequeno Você vai aqui em novo, coloca dificuldade no clássico, nos dois Porque a mais que isso é bem complicado pra quem nunca jogou, inclusive eu tô começando agora também E criando um mundo pequeno você vai facilitar encontrar biomas diversos E o nosso objetivo de criar primeiro um mundo pequeno é encontrar o bioma de deserto Onde a gente vai precisar dos cactos, tá? Depois você pode voltar aqui e criar um mundo grande e normal Pra encontrar um bioma de deserto você vai se guiar ou pra direita ou pra esquerda da superfície É bem tranquilo de encontrar E você vai literalmente pegar todos os cactos que você achar nesse bioma de deserto Por quê? A primeira espada que a gente vai construir e a armadura que é muito boa aqui dentro do jogo É a armadura de cactos e a espada de cacto que ela tem um alcance absurdo E tem também um dano muito interessante Vocês podem ver aqui, é bem simples de criar Você cria uma mesa de trabalho apertando o botão no inventário normalmente Depois você passa a criar a sua espada e a armadura de cacto Tudo só precisa de cacto pra você construir Por isso que é importante você pegar bastante A partir daqui você pode voltar pro mundo normal Cria um mundo grande E agora vamos pras próximas dicas que também são extremamente importantes Tá bom? Vem aqui, criou, show de bola Agora o seu segundo objetivo é você construir a sua primeira casa Pra você poder passar a sua primeira noite de forma tranquila Porque vai vir muito monstro E no começo do jogo você não tem tanto recurso assim Você vai acabar morrendo bastante Constrói uma casa básica Pequenininha com paredes no fundo, tá? Que vai te ajudar bastante já logo de cara Coloca uma mesa e uma cadeira E eu recomendo que você faça duas estruturas dessas Para o primeiro NPC, que é o Ryan Ficar ali dentro, beleza? É pra ficar a casinha dele Então esse NPC aqui Quando você interage com ele Você tem a opção de criação Todos os itens do jogo Que você encontrar E você não sabe pra que serve Se você colocar aqui Em criação e selecionar eles Vai aparecer todas as possibilidades Que esse item pode fazer Todas as criações Todas as espadas Enfim, tudo Que vai necessitar desse item Esse NPC Ryan Vai mostrar pra você Então é muito importante você manter esse NPC Sempre E conversar sempre com ele Outra coisa que te ajuda muito É você literalmente Vim aqui no NPC E apertar o botão ajuda Ele vai te dar várias dicas O que você pode fazer no mundo Caso você esteja perdido E como você vai encontrar Outros NPCs também Ele vai te dar várias dicas Muito importantes Então leia com atenção O que ele diz pra você Que vai te dar uma boa noção do jogo Agora, a partir daqui Você vai explorar as cavernas Encontrando baús e etc Pra você poder encontrar Itens melhores Para poder ir avançando O seu progresso no jogo Uma das poções Um dos itens interessantes É a nuvem de garrafa Que te permite dar pulo duplo São itens legais pra você ter Também a bota Asa Gancho e etc Tudo isso você encontra Em baús aleatórios no mapa Tudo em terrara É aleatório Infelizmente E uma das dicas mais importantes É que todas as poções São muito úteis no jogo Então a poção da lembrança Por exemplo Que é essa poção azul Que você encontra Normalmente em baús Ela é bem comum Você utilizando ela Você volta instantaneamente Pra sua casa O que facilita muito O seu jogo Você não tem que ficar morrendo Porque você pegou um item legal E quer voltar pra casa Poções de perigo Poções também De encontrar minérios De forma mais fácil Enfim Tem diversas poções Então utilize elas Leia elas com atenção também Pra você ver Pra que cada uma serve direitinho Elas são encontradas Em todos os baús aleatórios Do jogo Então basicamente é isso Por enquanto Se você tiver uma dica Da hora pra dar Aí no comentário Pra eu poder fazer um vídeo Fico feliz Tamo junto Até a próxima Valeu